A Loco Jumbi, dia 21 de janeiro na Galeria VIP, tem noite do pancadão, quarta edição. Muito som, agitação, segurança, estacionamento gratuito, show em luzes e muito mais. Animação nossa, DJ Pé Quente, vamos estar por aí. Ingressos antecipados na lanchonete Pimenta e Cia e na lanchonete Abelhinha. E atenção que os 100 primeiros ingressos ganham o CD da festa. Dia 21 de janeiro na Galeria VIP. Tem a noite do pancadão, quarta edição. Animação nossa, DJ Pé Quente, vai ser na Galeria VIP, não vá perder.